Hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu fiz pra perder esses 5kg aqui, ó, que eu não perdi por nada, mesmo fazendo dieta, fazendo academia, tudo igual e não saía de mim. Eu sempre arrumava um jeito de voltar pra aqueles mais 5kg, né? Eu perdia, mas alguma coisa acontecia que eu sempre voltava com aqueles quilos de novo. Ó, e como você pode ver aqui, essa foto é de 18 de janeiro de 2023, né? Em dezembro de 2022, que eu tava vindo da Terra Santa, eu tinha ganhado novamente o peso que eu tinha perdido, então eu fiquei tipo uma sanfona. Tem alguém aí que fica igual uma sanfona pra lá e pra cá? Eu vou contar pra vocês 4 passos importantes que eu dei para perder esses 5kg aqui, que você pode aplicar pra qualquer coisa na sua vida. E o primeiro passo foi aprender sobre mentalidade, que foi onde eu descobri o segundo passo, que é aprender sobre a autoimagem, que é a imagem que nós temos de nós mesmos. Se a gente não muda essa imagem mental que temos de nós, a nossa mente sempre vai dar um jeito de nos sabotar e nos fazer chegar de novo naquela imagem mental que a gente tem. O terceiro passo foi vencer a autossabotagem. A autossabotagem acontece também na nossa mente, que ela fica como se estivesse nos testando. Será que ela realmente quer viver essa mudança? E aí é aquela autossabotagem que acontece aí nos finais de semana, quando a pessoa chuta o balde na sexta-feira e vai catar no domingo e acha que tá tudo bem. E o quarto e último hábito foi vencer a procrastinação e ter hábitos novos, hábitos saudáveis, e tudo isso por meio de exercícios mentais que eu faço todos os dias e que eu vou ensinar pra vocês no meu novo curso Cura das Emoções, cujas inscrições estarão abertas no dia 7 de março, somente nesse dia. Então clica no link pra você entrar no grupo e receber uma oferta exclusiva pra você também fazer parte dessa nova turma.